Me senti na Madonna aqui agora com esse negócio. Bom, boa tarde pessoal, tudo bem? Desculpa o atraso aí, alguns probleminhas técnicos. Vamos começar aqui. Deixa eu só perguntar uma coisa pra vocês antes de começar. Quem é desenvolvedor aqui? Ah, bacana, legal. Quem veio na palestra do Fábio aqui ontem? Aliás, segunda-feira no Firefox OS. Beleza. Bom, eu vou falar um pouquinho pra vocês do Gaia, a interface gráfica do Firefox OS. Vou mostrar pra vocês algumas funcionalidades, algumas web APIs. A gente vai no final aqui tentar fazer um um app bem simples, bem simples mesmo, só pra vocês entenderem como é que funciona e testar no nosso simulador, tá? Só pra lembrar pra vocês aí, por favor, usem a hashtag Firefox Brasil em tudo que vocês forem twittar, postar no Facebook, falar pra mãe, qualquer coisa, usem Firefox Brasil, tá? E, por favor, sigam o nosso perfil Firefox Brasil no Twitter e no Facebook. Tá bom? Quem puder aí, por favor. Sim, é Firefox Brasil tudo junto, é como tá aqui, ó. Isso é, é Firefox Brasil tudo junto, tá? Não... Recusa imitações. Tá? Então, por favor, quem puder entrar aí depois na nossa comunidade, é Firefox Brasil tudo junto. Vamos começar, então, falando rapidinho do Firefox OS. Eu não sei se tá muito escuro aí pra vocês, ou dá pra ver? Beleza. Firefox OS é um sistema operacional pra celulares, né? Que tem como base HTML, CSS e JavaScript. Basicamente isso. Não tem nada de outro mundo, por exemplo, Java, Objective-C, ou coisas do gênero, né? Esse daqui foi o celular que a gente lançou. A gente ainda vai lançar, na verdade, certo? Tá lançado já? Pode falar que tá lançado. Tá, tá bom. Que é o device do Firefox OS, que foi... que tá sendo produzido e lançado pela Geeks Phone, tá? Hã? Pra desenvolvedor, sim, é verdade. Essa versão aqui é o Developer Preview, ou seja, é pra quem vai desenvolver mesmo, tá? Quem quiser pegar um desse pra brincar e desenvolver, é o aparelho pra vocês fazerem isso, tá? Mais pra frente, vai lançar uma outra versão. Tá, esse não vai ser vendido, tá, gente? Como oficial. Esse vai ser vendido pra desenvolvedor. Certo? Então, quem viu aí já, em alguma matéria sobre o Firefox OS, esse celular, o Geeks Phone? Tá, legal. Depois eu mostro pra vocês na câmera, eu tô com um aqui na mão, aí eu mostro aqui pra vocês terem uma ideia, tá? Bom, uma curiosidade aqui, pra gente começar com alguns dados. Deixa eu só ver, tem como apagar a luz daqui da frente? Não? Enfim, a gente vai vendo aqui. Esse primeiro aqui, é o do iOS, isso daqui é um gráfico que mostra, por plataforma, qual que é o uso da linguagem nativa por plataforma, tá? Então, pra vocês terem uma ideia, a quantidade de apps feitos com iOS, realmente com o Objective-C, a linguagem nativa da Apple, são só 100 mil apps que são feitos realmente com Objective-C, tá? Já no Android, são 450 mil. Se juntar todos os outros apps que não são feitos com linguagem nativa ou Java ou Objective-C, a gente tem 8 milhões. E esses 8 milhões não são só de um ou de outro, não são só do iOS ou do Android, são dos dois. Então, o que a gente quer mostrar é que, assim, muitos apps já são feitos com HTML, CSS e JavaScript. Só que, o pessoal, às vezes, não percebe isso. porque a plataforma dá aquela maquiada na coisa. Então, uma coisa que é interessante a gente ter em mente é que muitos desses apps não vão ter trabalho nenhum para ser portados para o Firefox OS. Desses 8 milhões que já existem, vão ser muito mais fáceis para portar do que os 100 milhões do iOS, os 100 mil do iOS e os 450 mil do Android. Então, para vocês terem uma ideia de como, muita gente ainda não tem essa noção, mas, o HTML, o CSS e o JavaScript já estão muito presentes no celular de muita gente, no tablet de muita gente. Então, a gente só está mostrando agora que é possível ter um celular inteiramente rodando o JavaScript, CSS e HTML. Bom, vamos falar um pouquinho do Gaia. O Gaia, como eu disse para vocês, ele utiliza HTML, CSS e JavaScript. Muito provavelmente vocês vão cansar de ouvir a gente falando isso. Porque toda a estrutura dos web apps, da interface gráfica do Gaia são feitas com HTML 5, CSS 3 e o JavaScript. Então, inclusive as APIs, o acesso às APIs você consegue fazer via JavaScript. Então, isso que é uma coisa importante também. Essa aqui é a interface gráfica do Gaia. Tudo isso que vocês estão vendo é HTML, CSS e JavaScript. Por isso que eu disse que vocês vão cansar de me ouvir falar isso. Todos aqueles aplicativos ali, o Facebook, Twitter, o próprio Firefox é um aplicativo feito com HTML, CSS e JavaScript. bom, legal, eu quero começar a desenvolver para o Firefox OS, quero começar a brincar onde eu obter informação. A informação, o repositório mais completo de informação que vocês podem ter é o Mozilla Developer Network. O endereço dele é developers.mozilla.org está aqui embaixo. Vou passar depois para vocês. Aqui, está meio escuro o negócio, mas dá para ver. Vocês têm muita documentação lá, não só do Firefox OS em si, mas documentação de HTML5, CSS3, JavaScript, Canvas, WebGL, XML, todas essas tecnologias que a gente usa hoje muito na web. e também as tecnologias que a gente já está usando para o Firefox OS. Bom, vamos falar um pouquinho então da filosofia do Open Web App. Basicamente, eles são construídos seguindo padrões, ou seja, já que a gente faz tudo para seguir os padrões quando está desenvolvendo uma aplicação, um site mesmo, um website, a gente segue as aplicações, as recomendações da W3C com o aplicativo da Mozilla para celular, baseado em web não seria diferente. Tudo que a gente usa é baseado nas recomendações da W3C. Então, todos são padrões. Uma coisa que é interessante da gente, que a gente sempre fala também nas palestras, é que com essa nova plataforma que a Mozilla está desenvolvendo e que está oferecendo para todo mundo para poder desenvolver também os seus aplicativos, a Mozilla está desenvolvendo em parceria com a comunidade, ou seja, isso é aberto para todo mundo que quiser participar, a especificação das web APIs, ou seja, a especificação de como isso vai ser acessado pelo programador, ou seja, as funcionalidades do seu celular, como ela vai ser acessada via código, basicamente. Então, todas as chamadas de APIs que são feitas em JavaScript, está sendo criado um padrão, uma documentação que vai ser enviada para a W3C futuramente, sugerindo que isso se torne um padrão para todos todos os outros celulares que forem utilizar tecnologia web para acesso a hardware. Então, quem quiser participar, eu não lembro agora o endereço da lista, eu devia ter colocado também, mas tem uma lista aberta de e-mail que o pessoal da Mozilla está discutindo toda essa documentação e como está sendo construído isso para enviar depois para a W3C e a gente espera que a W3C pegue essa documentação e faça com que isso vire um padrão. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é o caminho contrário. a gente está enviando uma documentação para a W3C para que isso vire um padrão e não esperando a W3C fazer um padrão para a gente poder usar. A gente está fazendo o caminho inverso agora. Bom, eu quero começar a construir um aplicativo. Deixa eu selecionar esse texto aqui que eu não fui muito feliz na cor. Aê, agora sim. Eu quero começar a desenvolver um app para o Firefox OS. Um web app. Então, esse link aqui tem bastante documentação de como você pode começar do que você precisa para começar a desenvolver os seus aplicativos para o Firefox OS. Tá, então, como eu começo? Qual que é o... Quais são os passos para eu fazer um aplicativo? É muito simples. Você vai desenvolver a sua aplicação usando HTML, CSS e JavaScript. Vai criar um arquivo manifesto para você poder... Para o celular poder saber o que a sua aplicação está fazendo ali. Instalar e publicar o seu aplicativo. Isso é bem simples. só para vocês terem uma ideia, uma aplicação, como tem muitos desenvolvedores aqui, a aplicação que a gente fala de desenvolver um web app, na verdade, você vai desenvolver um website. Só que você tem que pensar num celular. Então, uma das coisas que eu dou uma dica é a seguinte. A gente tem aqui um site que é o site da Mozilla, do Firefox. e a gente tem que pensar sempre antes de aprender como fazer o aplicativo em si para o Firefox OS, o manifesto e tudo mais, a gente tem que pensar em nos sites serem adaptados. Porque assim, você pode fazer, nada te impede de fazer um website da sua empresa ou da sua aplicação para o browser normal e aquele mesmo site servir para o celular. Você já portar ele direto para virar um web app. O que eu quero dizer é isso aqui, responsividade. Vocês perceberam que a estrutura do site mudou? Dependendo do tamanho da resolução que você estiver usando ali. Então, atentem-se sempre a isso, porque isso é muito importante na hora de vocês criarem uma aplicação para o Firefox OS e para qualquer outro dispositivo também que vocês forem usar. Bom, legal, vamos começar então. Eu vou, eu preciso de um manifesto primeiro, né? Manifesto que vai ter várias informações como o nome da minha aplicação, qual é o meu nome, o nome do desenvolvedor ou da empresa, tanto faz. Website onde essa empresa ou essa pessoa responde. Ícones, tá? Então, quais os ícones você vai usar para a sua aplicação e isso aqui é importante para o Firefox OS entender que aquilo que você está subindo para ele é uma aplicação, uma web app, uma aplicação para o celular. Tá legal. Eu fiz o meu manifesto já, tá bacana, só que tem, eu quero me certificar de que aquele meu manifesto já está funcional. Que eu não errei nada, eu coloquei muita informação às vezes, dá para você colocar internacionalização, você colocar a descrição do seu aplicativo em várias línguas, às vezes você esquece uma vírgula ali, fecha um parênteses, fecha uma chave, você esqueceu alguma coisa. Então, você pode visitar o Manifest Checker, tá, e validar o seu manifesto. Bem simples, você vai subir o seu arquivo, a URL do seu arquivo ali, ou subir o seu pacote também, tanto faz, para validar o seu manifesto. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Se tiver, pode parar no meio da palestra também para fazer pergunta, não tem problema não. Só o pessoal vai ficar meio louco correndo com o microfone, mas, sem problema. Tá, legal. Eu validei o meu manifesto, só que, eu preciso de um design melhor, eu não sou designer, eu sou programador, eu particularmente não, vocês vão ver que a gente vai fazer uma aplicaçãozinha aqui bem simples no final da apresentação e, eu definitivamente não sou bom para deixar a coisa bonita, só programar mesmo. Então, é legal que vocês visitem o Marketplace, eu vou passar até um videozinho para vocês, mostrando como vocês podem subir uma aplicação e tudo, mas, vocês podem usar o Marketplace não só como uma parte de, como consulta de código, mas como consulta de design também. Tá? E ajuda para publicar o seu web app, o próprio código também vai ter lá, então, se vocês precisarem, esse é um site muito interessante. desculpa. Opa! Desculpa. Obrigado. Hi, I'm Steven. I'm going to show you the Firefox Marketplace. Today we are going to be walking through the process of submitting and listing an app. Once I'm on the Developer Hub landing page, I can click Submit Now. If I am not already logged in, I will be prompted to log in using Persona. I enter my account credentials. I type very slowly. Once I am successfully signed in using Persona, I will be redirected to the Submit Manifest page. Here I paste my manifest URL and automatically validation checks are run on the manifest to make sure it is up to par. I can now continue to the next step. On the Edit App Details page, this is where we select our categories where the app will be listed in, and we can provide additional information such as Privacy Policy Home Page, Extended Summary, and Support Information. I am also going to list that my app can work on all devices, and I will also upload a screenshot of the mobile view. I click Continue, and I am done. I can also click Manage My App to view all the information that I just entered, and in the future I can edit from this page, and it will reflect on the Public Details page. Now, from my Firefox OS phone, I am going to launch the Marketplace. I click Search. I type the first few characters of my app. And I found it. Click. This is the Public Details page. Here I see the reviews for my app. I see the Install button, I see ratings, and I see screenshots. I install. The app is now installed onto the home screen, and I can launch it from there. I am not in Richmond. I am in Mountain View. And it works. So, I am going to return to the home screen, and return to the Marketplace. From here, on the top left corner, I can click the gear icon to view my settings. Here I can change my account information, or I can view the apps that I previously purchased or installed. By clicking on the Launch button, I can actually launch an application from within the Marketplace. And it still remembers I am in Mountain View. Returning to the Marketplace, I am going to browse some content. I am going to click a category. Here, we see the bare information for search results. On desktop, we show screenshots by default, and on mobile, I can simply click a toggle, and I can view all screenshots for all the apps. And that's the Marketplace. And that's the Marketplace. Hello? Hello? Opa! Thank you. Okay. Thank you. Então, não tem muito problema, não é uma ação dolorosa. O mais interessante também é que vocês não precisam pagar para subir o aplicativo de vocês, como nas outras stores. Então, aqui, só você subir o aplicativo e começar a distribuir para as pessoas. Uma coisa que também é bem simples é que você não precisa gerar nenhum pacote instalável, ou alguma coisa assim, como nas outras aplicações para os outros devices. Basta você colocar em um pacote, só em um zip file, o seu manifesto e todo o seu código. Com a estrutura de pastas que você quiser, do jeito que você está acostumado a fazer. Porque, às vezes, alguém nomeia a pasta de um jeito, ou nomeia a pasta do outro. Então, não tem problema. Internamente, o que precisa ter é o seu manifesto e a estrutura de arquivos que você está utilizando para fazer a sua aplicação. Aí, vai do que vocês estão acostumados a usar. Bom, para quem já é desenvolvedor também, dentro do MDN, do Mozilla Developer Network, a gente tem mais essa página de documentação, que é bem interessante para quem já conhece alguma coisinha também e quiser já pular alguns passos do desenvolvimento de web app. Bom, a gente vai falar um pouco agora de nível de segurança. Que aí o pessoal sempre pergunta, poxa, eu vou instalar meu aplicativo, mas e nível de segurança dele? Eu posso instalar, posso pegar alguma coisa da API? Como é que é segurança? Ele acessa isso? Não acessa? Então, para vocês terem uma ideia aqui, que são os padrões, os acessos de nível de segurança padrão, o WebGL, a parte de tela cheia, áudio, isso daí é padrão. Você não vai expor essas suas APIs em si. Concedido pelo usuário, Você tem acesso ao GPS, câmera, sistema de arquivos. Então, isso já precisa de um ok do usuário para você poder acessar. Depois que você instalar o seu aplicativo, você consegue usar local storage, index.db, que são os bancos de dados que já vêm no Firefox também, você pode utilizar, e cache offline, que o Firefox desktop também já tem, se alguém já está acostumado aí. Deixa eu ver se eu consigo chegar aí. Diga. Entendi. Ele perguntou se tem alguma implementação, alguma ideia de utilizar bancos de dados que não sejam relacionais. Por exemplo, o MongoDB, essas coisas, né? Então, eu não sei te falar ao certo se isso está previsto. Sim. Mas assim, não faz sentido você ter um MongoDB instalado, por exemplo, dentro do celular, se a aplicação é web, você pode acessar ela via internet. Exatamente. O celular não é um servidor. É legal você ter a sua aplicação num servidor, que aí vai te dar mais robustez na aplicação e tudo. Então, isso daí é legal porque, assim, são bancos de dados bem pequenos, mas você, às vezes, o cara não está com conexão 3G ou Wi-Fi, então você consegue armazenar alguns dados dele dentro do seu celular para poder sincronizar depois com a sua aplicação mesmo, onde tem um MongoDB, uma SQL, ou Cassandra, sei lá. Certo? Bom, aqui são as, as, os níveis de segurança concedidos pela loja, né? O Marketplace. Verificação de assinatura, também, para você poder fazer ligação e tudo mais. E eu vou falar um pouco agora das Web APIs. primeiramente, onde eu consigo encontrar documentação das Web APIs? Esse aqui é o endereço da Wiki da Mozilla, onde você vai encontrar a lista de todas as APIs, qual o status delas, estão implementadas ou não, tá? Então, aí é um repositório de documento bem legal. Bom, aqui é uma lista de todas as Web APIs que a gente tem, tá? implementadas já para o Firefox OS. Então, acesso ao telefone, vibração do celular, SMS, orientação da tela. Eu vou mostrar algumas para vocês com um pouquinho de código ali, só para vocês terem uma ideia de como, como é essa implementação, tá? Vamos ver aqui o que mais. Socket é uma API legal, parte de informações sobre Wi-Fi, contatos, câmera, peer-to-peer, armazenamento no cartão de memória do dispositivo também. NFC é uma coisa bacana para caramba que a gente também implementou. Alguém já usou NFC aqui? Legal. Acesso ao USB e tudo, Bluetooth. Então vamos começar com uma das Web APIs aqui que é a de acesso à bateria e não ficou bom o código. Dá para enxergar o código aí ou está mais ou menos? Vamos ver se eu consigo aumentar aqui um pouco mais. Porque a luz está bem em cima, né? Vamos ver se dá para explicar mais ou menos aqui. Basicamente o que ele faz aqui? Ele vai instanciar nessa parte aqui. Vocês estão vendo pelo menos o mouse aqui? O mouse dá para enxergar? Beleza. Ele está criando um objeto que é o objeto de instância da bateria, tá? E aqui ele está checando alguns eventos da bateria. Nível de carregamento da bateria. A porcentagem do carregamento da bateria e tudo mais. Tá? Vamos. A cor não ficou muito boa. Aqui é a parte de telefonia, tá? O que ele está fazendo ali? Ele está extensiando o objeto de telefone, entre aspas, né? Está dando um mute na ligação e está verificando se o speaker está habilitado. Está habilitando o speaker, na verdade, né? Então, vocês podem ver quem conhece JavaScript. Isso é JavaScript para o que todo mundo já utiliza no dia a dia, né? Aqui é uma coisa bem legal também, como é que você implementa uma ligação para o celular. É bem simples. Uma linha de código você consegue fazer isso. Bem direto. Aqui... Ah, que pena. Bom, vocês pelo menos estão vendo essa parte aqui, né? Do código. Ele está setando a orientação do próprio aparelho. Então, ele tem... Eu vou ler aqui a lista para vocês. Ele tem landscape, portrait, landscape primário e secundário e portrait primário e secundário também. Porque é o lance, às vezes, de você estar de ponta cabeça do celular. Então, ele prevê todos esses movimentos do celular. Então, ali você seta a orientação de como está posicionado o seu celular. Aqui é a API de vibração do celular. Ali no primeiro ele está setando uma vibração de um segundo. São mil milissegundos. Aqui na segunda na segunda parte ele está setando 200 milissegundos para 100 milissegundos mais 200 como se ele ficasse intermitente vibrando. Uma vibração de 5 segundos ali e na última linha ele está dando um vibrate zero que é para parar a vibração do celular. Isso aqui também é uma coisa bem interessante que é o que eu comentei com vocês. Aqui é uma lista dentro da dentro da wiki de todas as web APIs qual o status delas se tem algum bug reportado para ela ou não a descrição dessa API e aqueles quadradinhos coloridos no canto direito é para informar onde essa API está implementada porque algumas das APIs estão sendo implementadas no Firefox para desktop também. Então dependendo você pode às vezes até conseguir utilizar uma API para o celular e para o desktop. Isso é muito legal. Então se eu não me engano ali o D é de desktop o A é de Android que eles vão tentar colocar essas web APIs dentro do Firefox para Android também e o B é o do Boot to Gecko que é o Firefox OS hoje. Então se alguém quiser consultar mais dessas web APIs é só acessar o endereço ali e dar uma olhada às vezes quiser ajudar com correção de bugs tem alguns bugs ali listados também isso é bem interessante. Bom tá eu não sou design mas tem algumas coisinhas que dá para a gente se apoiar para fazer um design mais legal das nossas aplicações. Algumas ferramentas que eu recomendo são essas daqui que vocês não estão vendo. Opa tá a primeira é do Robert Niemann que é um amigo nosso da Mozilla que ele fez um boilerplate para web apps. Então você consegue baixar coisas já com design mais legalzinho com CSS pronto o HTML já um pouco formatado para você começar. Ali são alguns links também o segundo é um link mostrando alguns exemplos de regras de design para você aplicar para o celular isso é bem interessante também. O Mortar também é mais ou menos o mesmo sentido do boilerplate então é mais uma ferramenta para te ajudar a criar o seu aplicativo tá e quem quiser também mais links tem uma porrada de link no Etherpad ali da Mozilla que a gente utilizou nos hack days que ocorreram ao redor do mundo o último que a gente teve foi aqui em São Paulo foi sábado passado tá então tem muitos links ali que podem ser muito úteis para vocês não só de design documentação de web APIs de web apps de HTML de JavaScript tem bastante coisa ali também bom fiz meu aplicativo legal tá tudo pronto testei no Firefox tá funcionando só que como eu testo em alguma coisa muito próxima do que é o celular então a gente tem o Firefox OS no Firefox que é um simulador do Firefox OS né então a gente consegue rodar as nossas aplicações sem ter o celular ainda então isso é muito importante até quando você tá desenvolvendo né porque você não tem como ficar plugando o celular ali a interface é pequena então você tem que ficar ainda o celular computador então é meio ruim com o simulador isso é muito mais fácil né eu vou mostrar o simulador pra vocês depois quando a gente for criar a nossa nossa appzinha pra quem também quiser se engajar um pouco mais tem a lista de web devs tá de devs de app aqui o pessoal discute várias coisas sobre Firefox OS as aplicações em si como você acessa as web APIs a parte de design tudo que vocês tiverem dúvida essa é a lista pra desenvolvimento de web apps tá tem alguns outros links aqui pra quem quiser ir mais fundo no desenvolvimento do Gaia em si da interface esses dois links são bem importantes o primeiro é uma descrição e uma documentação em um blog mais ou menos digamos assim sobre o Firefox sobre o Gaia né sobre como hackear o Gaia e o link de baixo é o código em si do Gaia tá isso é uma coisa também que é muito legal do Firefox OS é que todo o código tá disponível pra todo mundo não tem nada escondido se vocês entrarem no GitHub vai ter o código do 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 Bootstool Gecko do Gonk que é uma parte do Firefox OS do Gaia que é a parte gráfica tá então vocês tem tudo lá quem quiser estudar também como funciona o sistema operacional os códigos estão todos lá pra quem quiser baixar estudar o código reportar bug ajudar a corrigir bugs também tá então é um link bem interessante bom mais uma vez não se esqueçam a hashtag é Firefox Brasil tá por favor tudo junto isso é sempre importante calma ainda não acabou a gente vai brincar agora de fazer o web app se alguém quiser mais contatos meus tá aqui esse é o meu blog o meu site tem o meu blog lá também tá tem o Twitter tem um monte de coisa lá que alguém quiser também tem link do 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 GitHub então fiquem à vontade tem e-mail lá também se alguém quiser perguntar alguma coisa mandar e-mail depois só pra lembrar também a gente tá numa mesa logo aqui atrás durante a Campus Party inteira se alguém tiver dúvida quiser sentar lá pra pedir mais ajudas de como criar um web app a gente tá ali também até domingo isso até domingo a gente tá aqui tá bom então agora vamos brincar um pouquinho com o nosso simulador tá vamos ver se eu trouxe uma uma colinha aqui marketplace já passei caramba deixa eu ver se é é esse aqui né que eu acho que eu copiei os dois errados eu copiei um só acho que eu copiei um só mas a gente mostra aqui vamos cadê o Dropbox aqui em cima eu já deixei meio criado aqui um aplicativo bem bem pequenininho pra gente vamos ver se ele vai abrir aqui ó tô com o Gaia aberto tá bom tá dando pra enxergar aí isso aqui é o manifesto que a gente tanto falou tá vocês veem que é bem simples ele é um json alguém já ouviu falar de json aqui ou json como tem gente que fala tá legal o json só pra pra quem não sabe é uma especificação de de documento mais ou menos concorrente com xml vai pra quem quem conhece xml aí tem uma uma noção do que que é tá então como eu disse pra vocês aqui em cima vai o nome da minha aplicação eu dei um nome qualquer tá minha aplicação não faz isso de flicker images aqui o meu nome ou a descrição do meu aplicativo tanto faz e essa aqui é uma parte muito importante de eu falar pra ele qual que vai ser o ponto de partida da minha aplicação como a gente tem nas páginas web que a gente faz a gente tem sempre uma index ou alguém que faz chamar uma index ou qualquer coisa do gênero uma default sei lá aqui a gente precisa informar pra ele também qual que é o nosso ponto de partida do aplicativo tá aqui vocês podem informar alguns ícones dependendo se vocês quiserem um ícone maior ou menor pra aplicação vocês podem informar ali o desenvolvedor no caso a minha pessoa aqui URL e por aí vai e aqui vocês podem setar qual é o idioma default dele tem várias outras coisas que vocês podem colocar no manifesto tá essas são só algumas das informações essas são as básicas que vocês precisam colocar pro manifesto deixa eu só fazer uma coisa aqui pra gente poder ficar mais tranquilo agora sim então vocês podem ver aqui do lado deixa eu ver se dá pra não vai aumentar mais aqui aqui do lado a estrutura do meu do meu web app ela tá basicamente uma pasta de css uma pasta de javascript e uma pasta de imagens tá nessa mesma raiz onde estão essas pastas tá o meu index e o meu manifesto pra quem já trabalha com com sites aí pra criação de sites é a mesma coisa tá pra vocês terem uma ideia de como isso já tá muito próximo da gente e é muito mais fácil de portar às vezes o que a gente já tem hoje pra ser um web app então vamos abrir o nosso html aqui só pra vocês verem também o que que eu já fiz tá estrutura do html normal eu tô usando html 5 aqui o javascript aqui eu preferi por colocar dentro do html pra fazer alguns testes enquanto eu tava desenvolvendo mas pra quem sabe a boa prática é isolar arquivos de html css javascript né pra fazer as chamadas e aqui é o meu corpo da aplicação tá não tem também muito segredo é o que a gente já tá acostumado a fazer com html normal tá css também vamos ver se tem alguma coisa aqui é jquery mobile aqui se vocês aqui vai aparecer o binário dentro da minha pasta de imagens tá a imagem que eu tô usando pra mostrar também no manifesto tá então isso é bem tranquilo porque você não precisa colocar nada bizarro dentro do do seu do seu manifesto ou colocar na verdade você pode colocar a imagem onde você quiser eu preferi colocar o ícone da minha imagem exatamente junto com o da minha aplicação né bom então vamos tentar rodar aqui o nosso simulador primeira coisa vamos fechar aqui vamos abrir o simulador de novo pra quem tiver com Firefox em português aí é ferramentas ferramentas da web tá ou ferramentas de desenvolvimento eu nunca lembro em português e ele tá aqui embaixo depois que vocês entraram lá no no adeons.mozilla.org e instalaram o simulador ele vai ficar nesse local aqui que vocês estão vendo tá então habilitei o meu simulador vamos só rodar ele sem aplicação nenhuma pra vocês terem uma ideia de como ele funciona tá aqui tá a interface do Firefox OS normal inclusive a gente tem deixa eu ver se aqui não tá não tá não tá habilitado ali pra ele mas ó tá então pra vocês fazerem teste isso aqui é muito bom deixa eu até ver se será que roda o screw obrigado isso aqui é uma coisa interessante também é que muita gente fala pô mas e aí como é que eu vou fazer a aplicação em flash não você não precisa de flash deixa do lado ali o flash e usa isso aqui ó é o WebGL tá é uma aplicação feita com WebGL onde você consegue fazer objetos 3D por exemplo você pode fazer jogos em WebGL tem vários jogos em WebGL que o pessoal já tá portando às vezes até alguns jogos em outras plataformas pra WebGL pra que você tenha isso no celular e ainda mais com Web diga peraí peraí deixa eu ver se tem o microfone aí tá vamos enquanto você está lá no fundo como você tocou no assunto jogos já foram realizados testes de exportação de jogos feitos em engines como Construct 2 ou Unity por Firefox OS assim a Unity eu acho que ainda não dá acho que não tem duas opções lá mas a Construct 2 pra você gerar um jogo pro iPhone por exemplo você tem que salvar o seu jogo normalmente e exportar como web app offline pra ele rodar no iPhone alguém já testou isso no Firefox OS? sabe cadê? deixa eu roubar o microfone de você agora obrigado Fábio tem uma área de web dev dentro da Mozilla quem tá tomando conta disso é um cara chamado Rob Hawks ele tá pegando todas as aplicações que já são jogos em todas as plataformas e testando no Firefox OS se essa qualquer aplicação que ela se torne um web app ela tem todo o potencial pra rodar dentro do Firefox OS a única questão é se essa plataforma de jogos em engine se ela vai utilizar de outros padrões por exemplo WebKit WebKit é fechado então só roda por exemplo quem tiver alguma parceria alguma coisa com a Google então aqui você vai ter que se preocupar e ver se você está usando padrões abertos ou padrões que a gente criou que são abertos também então se ele cria um jogo web app é bem potencial pra rodar aqui dentro obrigado então vamos só pra matar uma curiosidade aqui nossa vamos subir o nosso aplicativo vamos ver o que que ele public então eu já eu vim aqui no próprio Firefox OS Simulator eu vou adicionar o diretório onde está a minha aplicação o meu web app fui até a pasta dele eu só seleciono o manifesto e dou um open ele já vai abrir o meu simulator você viu ali embaixo que ele já falou que foi instalado já o a minha aplicação vamos achar aqui onde está o ícone da nossa aplicação agora opa não estou achando alguém está achando porque eu não estou vendo caramba eu estou ficando cego então não subiu vou tentar aqui de novo só pra lembrar também até pra vocês terem uma ideia eu estou usando uma versão de teste do simulator até eu não estou usando a versão 1.0 pode ser isso peraí vamos ver se a gente já instala então ela aqui vamos desinstalar essa vamos no AD1 já pra vocês verem como é que vamos ver se a banda do todo mundo saindo da internet de Steve Jobs por favor desliguem os celulares enquanto eu vou falando com vocês uma outra coisa que eu tinha pra mostrar é o Gaia o Gaia está aqui eu baixei o repositório do Gaia aqui dentro da minha máquina e pra vocês terem uma ideia não sei se está dando pra enxergar muito bem vamos dar uma aproximada aqui está dando pra enxergar aí agora aqui dentro como vocês podem ver estão os arquivos e as estruturas de pasta dos web apps que já vem no Firefox OS por exemplo ali bluetooth browser então vamos abrir aqui o do browser esse aqui é o código que renderiza o HTML que renderiza o browser no Firefox OS o manifesto dele como eu disse pra vocês tem mais coisa aqui o manifesto pode ficar bem grande e você pode ter um controle muito legal da sua aplicação através do manifesto aqui um pouco do JavaScript do browser também então vocês podem ver que realmente é tudo HTML CSS JavaScript não tem nada de magia negra não tem nada escondido ali o estilo aqui também quem mexe com CSS deve estar reconhecendo bastante coisa também então quem tiver interessado opa esse não é o outro gaia aqui todo esse código que eu mostrei pra vocês aqui que eu baixei ele tá dentro do opa ele tá dentro do repositório do do GitHub tá vamos ver se o nosso adeão aqui já já se instalou-se pelo jeito ainda não peraí não entendi o que você quer dizer aqui entendi um quebra-cabeça alguém tem alguma dúvida aí aproveitar enquanto ele instala aqui pode ir fazendo pergunta gente se alguém tiver aproveitar enquanto ele vai com o microfone até vocês ó aqui tá o nosso ilustríssimo telefone opa aqui ó deixa eu ver se ele consegue dar um flip aqui na tela bom vamos navegar um pouquinho aqui nele deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar pra vocês ó aqui o Firefox OS já rodando né vamos fazer vamos brincar de inception aqui vamos abrir o Firefox dentro do Firefox né não sei se dá pra vocês verem aqui vamos distanciar um pouco mais aqui a parte de trás do celular também pra quem quem não tiver vendo aí tá esse é a versão de desenvolvedor tá é a dovela por preview então se alguém tiver interesse depois em ver o celular mais de perto o Fábio tá aqui também pra pra poder pra poder ajudar a gente com isso ah tá o que que tinha levantado pra fazer a pergunta lá aqui cadê aqui ó pode falar cadê peraí levanta a mão deixa eu ver não tá com peraí cadê nele sim por isso que o código tá no github né deixa eu ver se ele já carregou aqui ó por exemplo o Gaia que é interface gráfica tá inteira aqui no github se você quiser chegar lá agora dar um fork e criar uma outra versão do Gaia você pode tá todos os materiais do do Firefox OS todos os códigos do Firefox OS estão dentro dessa conta aqui tá então vocês tem aqui já até pra você ter uma olhada aqui o Gaia cadê aqui vamos ver o que a gente tem mais aqui dentro tem o Gonk que eu falei pra vocês aqui o Boot to Gecko que é a parte do do core mesmo do Firefox OS tem uma porrada de aplicações aqui dentro já que você pode baixar forcar portar pra outro celular se você quiser portar pra um sei lá um S2 um Nexus S fica à vontade o kernel tá lá também é um kernel Linux então pra quem quiser portar também fica mais fácil quem mais tinha diga opa alô boa tarde você falou sobre local storage depois de repente fazer uma sincronia com o servidor na web essa sincronia ela é feita só enquanto o app está aberto ou em segundo plano também é feito você consegue controlar isso na verdade você consegue pela sua aplicação verificar se tem alguma conexão aberta ou não seja de 3G ou de Wi-Fi e controlar esse sincronismo por causa das web APIs você consegue acessar uma API do celular verificar tem conexão ou não se tem sincroniza se não aguarda quanto tiver uma uma sincronização mesmo com o app fechado então na verdade não só com o app aberto entendi mas vai cadê o Fábio é o push notification já está implementado eu não lembro então tem o push notification também que provavelmente você já pode usar com isso né então depende depende do que a sua aplicação for fazer mas você consegue ter esse controle de contato com a internet ou não contato com a com a rede ou não oi sim sim quem mais aí bom gente só mais uma pergunta que já tem um minuto ali é que está com o microfone lá atrás quem foi que tinha perguntado ele ali para você cadê o rapaz que tinha perguntado aqui também pronto não sei tamanho tá gente cadê ele conseguiu aí conseguiu aí obrigado SQLite não tem como usar o SQLite então SQLite tem já vem por padrão na verdade já tem fabricante que vai instalar ele já então por enquanto só tem a Geeksfone na verdade vai ter um evento em Barcelona em fevereiro que vai anunciar na verdade todas essas essas nossas dúvidas né por enquanto atualmente é a Geeksfone que está desenvolvendo o celular de para desenvolvedor mesmo né por enquanto Geeksfone .org o site .com tá tá no GitHub no meu GitHub lá bom gente obrigado deixa eu ver só se o Fábio tem algum algum recado aqui cadê o microfone se alguém tiver alguma dúvida a gente está ali nas mesas tá